Eu digo, Matheus, você está online, mas tem uma cadeira para você aqui, então a gente vai fazer o holograma A gente colocaria você, eu não sei se a gente encontrou, se eu ver uma forma que o Matheus me fez Acho que daqui é assim, só para iniciar Bom, então, bom dia a todos Aqui eu vou ver um número relativamente expressivo para o sábado A ideia é justamente que esse tipo de evento fomente com que os alunos se reúnam mais fora do espaço de sala de aula Em outras atividades, iniciativas próprias, iniciativas da coordenação ou de professores Então é mesmo uma cultura que às vezes vai lá há algum tempo Especialmente para um sábado, mas é muito bom ver alunos interessados nesse tipo de conversa A ideia desse evento é que é o Fala Música, do FSM, edição especial de 60 anos E eu estou inventando isso até agora, porque de repente vai ser um projeto que continue Então aí vai ser 61 anos, 62 anos, sabe lá até onde eu chego E espero que 200, né? Quem sabe? Não mais como se me buscara, né? Por favor, quem sabe, né? A tecnologia de geomedicina avança Ou então hologramas de outra dimensão Mas enfim, então e a ideia de um evento como esse, especialmente nos 60 anos Porque não é brincadeira se você pensar que tem um curso de graduação na universidade do interior A primeira universidade do interior do país que está fazendo 60 anos Isso é o que somente alguns anos atrás a escola de música da Universidade Federal da Maria Fez com Santa Maria, assim, está pau a pau com escolas muito antigas Dentro do sistema de universitário, a gente pensa no sistema de universitário E quando os conservatórios começaram a ser incluídos, integrados nesse sistema Na verdade, a escola de música, os cursos de música da Universidade Federal da Maria Estão ali, estão ali, a pau a pau historicamente falando Então, eu acho que é muito marcante E merece se merecer muito mais como modação Na verdade, do que a gente está vendo Mas essa é uma iniciativa modéstia Que eu acho que vale a pena para marcar essa data tão importante Essa comemoração tão importante E por que um evento como esse, assim, por que com esse nome também Eu acho que a ideia é que aqui a gente possa encontrar justamente Pessoas que passaram pelo curso, alguns desses 60 anos Alguns passaram um pouco mais de tempo, outros um pouco menos Mas que estão encontrando o seu caminho profissional digitado E que, ao mesmo tempo, possam servir de exemplo Eu estou na situação que ele já teve aqui um dia E, às vezes, tem caminhos profissionais Que a gente, dentro da graduação, nem imagina E a gente está sempre muito com a ideia pré-formatada Que seria a atuação profissional posterior Depois de se formar E, muitas vezes, tem outros caminhos possíveis Então, a ideia é um pouco isso Mas também, assim, a gente tentar repetir sobre o que é Esse lugar Porque esse lugar que está fazendo os 60 anos A partir dessa visão de quem passou por aqui Ainda está aliado O cabecinho estava falando Por exemplo, que é mais tônico para a gente Mas, por exemplo, é o cabecinho Então, o cabecinho estava falando aqui Ele, agora, não começou a trabalhar em Passo 1 A transmissão acabou de ir para lá Já, talvez, seja a segunda, terceira vez Seguiu Onde está a transmissão da UFSM Então, assim, as ligações continuam Mas, claro, depois da técnica de graduação Também de outra forma E é muito importante ver como eles refletem Sobre o tempo que eles passaram aqui E como isso acabou ajudando a desenhar também No perfil posterior Então, assim, é uma roda de conversa Não tem palestra São convidados muito especiais Mas a ideia é que eles não sejam palestrantes E fiquem aqui falando sozinhos E vocês possam Principalmente vocês A gente também De marcar, por exemplo, a professora Cláudia Que é membro do colegiado Mas também do professor Cláudia Que é o outro coordenador substituído Para os professores Também é muito importante Que a gente crie essa cultura Para os professores Que eles apareçam nesse tipo de evento Porque eu acho que a ideia É a gente pensar, repensar Os nossos cursos E quando eu falo dos nossos cursos É uma iniciativa conjunta Aqui do colegiado Que existe a figura De bacharelado de música Mas com o apoio também Da música e tecnologia Portanto, os três cursos Que integram essa escola E quem sabe no futuro Possa vir a ser mais É sempre uma possibilidade Então, só apresentando Márcio Cabecinha Que é Regresso no curso de percussão Mas também fez uma edição De educação Cabecinha Aqui na UDSM Com a professora Foi isso Ela inclusive mandou uma abração Para vocês Ela disse que tinha um compromisso Mas, em teoria Ela estava ficando assim Ela é chamada de consultório Na verdade Não foi a cabeça De educação É, o G.I. O seu nascimento Que é a igreja do curso de biologia E eu vou deixar para vocês Se apresentarem É justamente dizer um pouco mais Do currículo de vocês Então, a gente pode começar por aí Como foi o curso Quando foi E depois O que é que vocês têm feito Desde então E o Matheus Que é Regresso no curso de música Tecnologia Ele está ali acompanhando De forma híbrida Ele está participando hoje E a gente está ali Ficar muito agradecido Pela presença Viu, Matheus Depois que passou Aquele pico da pandemia A gente sabe Que ninguém aguenta muito mais Ficar participando de coisa online E você ter se disponibilizado Para estar presente Mesmo nessa torre É muito especial para a gente E claro A presença do Márcio Que veio de Passo 1 Que significa muito E uma coisa muito interessante É que todos os convidados Que estão vindo de outras cidades A gente tem uma velha A coordenação Para ajudar na BUM E tal Mas todos eles Averiram muito Alguma coisa E disseram assim Olha Eu vou com uma boa casa Eu devo muito A BUM Ele representa muito para mim Então Não se preocupe Se isso importa certo Que eu vou do mesmo jeito Isso foi muito legal Eu acho que é interessante De marcar Tá bom? Então bom A gente pode começar Talvez com o Márcio Que foi mostrado Talvez hoje De marcar Eu tenho uma sugestão Eu vou ouvir ele Então pode ser Então Eu vou ouvir ele Por isso que tem a melhor maneira Ótimo Perfeito E depois a gente fala Na conversa Eu vou ouvir ele Eu vou ouvir ele Vou tocar o Choro da Saudade De Augusto Fimbaros Composta do Paraguai Final do século XIX Final do século XIX Início do século XX Essa mancina foi feita Em 1929 Ele sai de São Paulo Quando a compôs Solvendo um pouco da cultura brasileira E misturando-se com a linguagem dele Renascentista Renascista? Romancista Tardil Do Paraguai No século XIX Início da Gosté Choro da Saudade Agostinho Bás Não sei o que aconteceu O que a vérificação O que a memorário É o que tem o que euwife E aí Que tiveų Ótimo Amém. 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 Então, mais um dia. Estou muito feliz de estar aqui. Como o professor Paulo comentou, é um lugar que tem muita história, muito significado para mim. Só para fazer uma pequena linha de tempo, eu entrei como concurso de produção no ano de 2000 e me formei em 2004, mas eu saí oficialmente do grupo de produção em 2007, porque eu não conseguia me desvincular sentimentalmente e musicalmente do grupo de produção, então fiquei até 2007 ainda tocando o grupo de produção. Aí depois realmente a vida tocou dos rumos, gravei, toquei, viajei, já estava com uma corte, um projeto social que eu vim aqui em Santa Maria, e aí eu fiquei um bom tempo afastado formalmente da academia. Em 2015 eu retornei para cá o mestrado em educação, onde eu falei de educação e projetos sociais. Em 2017, em paralelo, eu concluí o mestrado, eu entrei aqui como professor substituto, colaborador de produção do professor Gilmar, que foi meu orientador na minha formação. Eu tive a honra de ter sido um ano do meu rosal, eu fui a última geração que decidiu pegar o meu rosal. E aí, de 2017 até a metade de 2018, eu estava aqui de professor substituto, tinha até mais um semestre de contrato, mas aí me chamaram para a Universidade de Passo Fundo, que é onde eu estou hoje. Então é uma pequena linha do tempo. Então você se formou na graduação de 2004? 2004. E o mestrado veio em 2015? Eu vi que eles foram 11 anos. Bem legal, assim, e isso já é com certeza uma questão, assim, né? Como foi essa coisa do distanciamento da academia, depois voltou, mas de repente vamos seguir a volta, assim, com a... Foi ótimo a apresentação, acho que é isso que a gente precisa iniciar antes. Eu acho que agora, de repente, o Jair podia fazer isso, tá? Precisamente também depois o Matheus, um breve histórico, assim, já foi... É, minha graduação foi um ano e meio, 2021.1. Ah, exatamente. E então, eu entrei na licenciadora, fiz um semestre, mas eu não continuei. E por hora, em questão de universidade, é isso. Ainda vou entrar no mestrado, vou falar mais, logo mais, minhas, minhas ideias. Mas, quanto à graduação, eu entrei em 2018. Ah, falei em 2021, né? Em 2022. Me formei em 2022. Não sei. Me formei em violão. É, queria falar que, lembrei na hora da sua apresentação, que o curso de violão aqui foi o primeiro curso da graduação de violão no Brasil. Sério? O professor Matheus, que tem bem certinho a história, inclusive, está escrevendo para publicar sobre isso. Que legal também. Jair Wilson, é... Pode falar também um pouquinho sobre o que tem acontecido quando eu vim a destacar profissionalmente. Então, como o Márcio também falou do projeto social, a gente já tem duas ideias. Eu também, eu também dou aula no projeto social, eu estou dando aula aqui embaixo. Eu tenho a professora que tem a professora que vem, que é... Já foram lá, como eu sei, no nosso projeto. Lá dou aula porque eu tenho turmas e violão ao meio do aula. Eu estou atuando em várias frentes, dentro da... Não, acho que... Não sei se é normal desse processo inicial da carreira de música. Então, eu tenho um coral de idosa, falando na FAMIS. Eu toco em eventos, toco em apresentações, toco aqui em recitais, para a gente que me chama. Sou vocalista no grupo de Fall War. É mesmo? Eu faço bocas coisas dentro da música para poder sobreviver de música. E também trabalho numa empresa de edição de partituras. Sim. Edição de partituras especificamente. Então, todas essas frentes aí, de um pouquinho de cada do ano. Só para esclarecer, eu disse quem estou aprendendo na licenciatura. Isso já foi em 2018 ou 2017? Não, depois que eu terminei a graduação, o bacharelado. Ah, entendi. Aí eu entrei, só que aí começou esse monte de edifriedade e eu... Matheus, pode se apresentar também, Matheus, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma volta muito feliz voltar para o curso de música para falar com vocês. Me formei em 2017, entrei em 2013. Foram, aliás, 2012. Foram cinco anos de música e tecnologia. Eu sempre fico refletindo, assim, porque eu admiro muito tanto quem faz bacharel quanto quem faz licenciatura. Na verdade, eu sempre fui muito honesto, assim. Eu sempre brinquei muito com isso, que se não fosse o curso de música e tecnologia provavelmente eu teria feito qualquer outra coisa. Mesmo por ser apaixonado em música, eu acho que licenciatura é um certo dom, é uma certa característica da pessoa ensinar. E o bacharel, eu admiro muito quem consegue ter a disciplina para estudar o necessário para se tornar um bom músico. Cláudia foi minha professora de piano, até hoje também. Eu brinco, assim, que eu toco piano, não sou pianista. São coisas completamente diferentes. Admiro muito quem é instrumentista. e a música e tecnologia surgiram na minha vida muito com uma paixão de realmente unir as duas coisas, né? Unir a minha paixão pela música e a minha paixão pela tecnologia. A data, basicamente, a data de sair do curso coincide muito com a data que a gente formou, tanto eu quanto meu sócio, a Vox House, que é uma produtora de áudio. E, antes da gente se formar, a gente trabalhava bastante dentro do curso de música e tecnologia, gravando recitais. A gente gravou muitos, muitos recitais antes da gente se formar, tanto de forma audiovisual, mas a gente se deu conta que, infelizmente, de uma perspectiva de renda, não daria para a gente viver daquilo por conta que os recitais, eles acontecem basicamente, ou no meio do curso ou no final do curso. São muito poucos recitais que acontecem fora dessa época. E a gente acabou entrando no mercado, que era um mercado que a gente encontrou uma oportunidade financeira muito boa de realmente unir a paixão por música, mas para também ter uma renda legal, que é, na verdade, a publicidade. Isso aconteceu em 2017. Desde lá, inclusive, é basicamente por isso que eu não pude estar aí, porque acabei cada vez mais me distanciando do centro, do interior, para ir para grandes centros como São Paulo. Hoje eu moro em Florianópolis, mas para ir para grandes centros, o primeiro que eu fui foi a Porto Alegre, tentar trabalhar com agências de publicidade. Acho que isso também é uma coisa muito louca do curso, porque a gente tem todo o background de música, todo o background de tecnologia, mas business em si é algo que a gente acaba não tendo. E a gente acaba tendo que descobrir, de forma muito individual, como que as coisas funcionam fora da universidade, fora do ambiente acadêmico. E, na minha cabeça, sempre era uma coisa assim, vou bater ele na loja da colecionária da Ronda e ver o que eu quero fazer o filme dele. E a gente foi descobrindo que não era assim, que as grandes agências, os grandes grupos publicitários estavam em São Paulo, e isso fez com que a gente fosse saindo cada vez mais do interior para buscar os nossos objetivos, que eram trabalhar com essas grandes marcas. E, desde então, a Vox tem alcançado voos muito, muito legais. Hoje, a gente é considerado a sexta maior produtora de áudio do Brasil, que é realmente absurdo, assim, onde a gente chegou em somente sete anos. Das premiações, a gente tem as premiações mais relevantes dentro do universo da publicidade, que é Canny Lion, que aparece logo depois do Festival de Filmes de Canny, Crio de Udia Música. Então, assim, tem sido uma jornada muito intensa para chegar onde a gente chegou hoje, e a gente ainda sente que a gente está recém subindo a montanha-russa para aproveitar nos próximos anos o que vai acontecer. É engraçado, assim, também, porque o meu perfil mudou muito, né? Eu sou formado em música, mas eu quase não atuo como músico hoje, atualmente. Eu atuo muito mais como diretor de projetos, atendimento ao cliente, para colocar o projeto para dentro e passar isso para a nossa equipe, que hoje a gente tem uma equipe de seis músicos que estão lá toda hora trabalhando, criando, colocando as coisas para dentro. E eu brinco que o meu trabalho acabou virando um pitaqueiro profissional. Eu sempre pego os projetos quando eles estão para o final e dou o meu olhar para eles e falo, não, isso aqui eu acho que a gente pode mudar, isso aqui a gente pode fazer melhor. E tenho trabalhado muito como um gerente de projetos, digamos assim, dentro da box. Minha trajetória é mais ou menos essa, assim. Então, é muito legal. É engraçado sem falar que você se sente um pitaqueiro profissional, porque eu, como professor de composição, também me sinto exatamente assim, um pitaqueiro profissional. Eu recebo para dar pitaque no trabalho do meu salário. Eu não sei se é claro ou se sente assim. Mas, bem legal assim, eu acho que são trajetórias bem diversas. Eu acho que isso acabou acontecendo, porque na verdade a gente via quinto dia a cada dia. Mas eu acho que, na verdade, necessariamente vai ser assim. Porque cada um acaba decidindo também. Então, voltando, talvez, para o cabecinho, você mencionou esse distanciamento primeiro da universidade, da academia, e depois esse retorno. E eu fiquei pensando que isso acontece com muita gente. E o que foi que te levou a pensar em fazer o mestrado depois de tanto tempo? Onze anos, né? Não é com o cabecinho. Foi, talvez, o dobro, ou quase triplo, que você teve a gravação. É bem interessante, porque até ontem eu estava ensinando uma disciplina na UPF, que é a disciplina do estágio 2. e os alunos já estão começando com o professor, e agora, e agora. Professor, o que eu faço? Eu me vendo uma pós-graduação, eu faço uma mestrada, eu faço um mercado de trabalho. E eu, em geral, né? Como você me diz assim, eu não gosto de dar receita de nada, sabe? Acho que a gente, como professora, a gente tem que dar caminhos. Porque a minha trajetória, algumas coisas foram pensadas, foram estruturadas, e outras foram acontecendo. Porque é normal na nossa carreira. É isso que tu falou, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço até hoje várias coisas ao mesmo tempo também. E acho isso importante, inclusive, para musicalmente, né? Então, o que acontece? Eu fiquei esse tempo afastado da galeria, e eu fui chamado para cá, para participar de uma banca, do Jean, Jean Reis, não acho que era, que é nosso laboratório de licenciatura, que ele estava fazendo um trabalho sobre projetos sociais, e o ATOC era um dos projetos que ele estava tratando como pesquisa, né? E aí, eu fui chamar para mim, quando eu cheguei e falei, pô, pô, se tem gente falando do meu projeto, que está fazendo um TCC, eu não posso fazer uma estrada desse negócio, né? E eu não tinha me ligado, eu demorei 11 anos para me ligar, que eu poderia também falar, e eu tive dificuldade no começo, porque eu comecei a alquantizar a coisa, e era uma pesquisa acadêmica, e a Ana pegou e falou, não, mas, isso é uma pesquisa acadêmica, não é um livro de romance, né? Então, tem que conseguir olhar de fora, mas foi esse estático que me deu, assim, sabe? Eu vim aqui, apreciar o trabalho do meu negócio em gastos, que eu achei maravilhoso, estava honrado, e eu saquei contigo, e eu saquei para me colocar. Mas eu vou falar sobre esse negócio, e vou fazer mestrado, que eu penso que é fundamental também, eu vejo todo mundo falando, que é muito pesado, mestrado, e puro, está tomando remédio, não sei o que. Cara, para mim, foram dois anos maravilhosos, entendeu? Que talvez foi aí, esse tempo, foi importante para que eu encontrasse uma coisa que você vai mexer para fazer mestrado. É que nem o doutorado, entendeu? Todo mundo, as pessoas acham que eu estou me rolando para fazer doutorado, mas eu concluí em 2017. Ah, não estou me rolando, eu estou comprando uma rochação só. e eu estou bem piado em criar, por exemplo, com o professor Edith Bacheco, que é uma colega, que agora abriu um doutorado profissional, que eu estou com uma ideia de um livro, eu lancei, aí vem algumas coisas que acontecem, eu lancei um livro que poderia ter sido doutorado, só que pensaram depois. Acontece. Pois é, então agora eu já estou com outro livro que eu já ia alcançado, aí esse livro ele colocou um negócio e já veio e falou, não, cara, esse livro aí pode estar um pouco legal, mas foi assim, sabe? Eu penso que esse processo de descobrir caminhos, para mim, tem que ser natural, tem que ser apaixonante, entendeu? Eu não, até porque eu já estou com barba branca, assim, eu não fico mais em coisas que eu não estou apaixonado em fazer. eu saio o mais rápido possível de coisas que eles fazem vibrar. Então, foi assim, né? Então, demorei 11 anos para encontrar o meu próprio meio, né? Mas foi natural assim, não? É, eu acho que, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, cabecinha, essa questão de você realmente gostar e amar o que você faz. Tem aquela frase, né, se você ama o que você faz, você nunca terá que trabalhar a nenhum dia, que é uma puta mentira, porque assim, você vai trabalhar o dobro, você vai trabalhar o tribo, você vai trabalhar muito mais do que você ama, o que você está fazendo, você vai ficar cansado de trabalhar, mas pelo menos você vai estar feliz. Eu acho que isso é uma parte muito importante, assim, do tipo, da nossa carreira profissional, sabe? E da gente foi muito isso, cara, foi muito, o que que a gente consegue fazer, que a gente gosta, que a gente ama, mas também, tipo, rentabilizar aí de uma forma inteligente, de uma forma boa e viver disso, sabe? Poder viver tranquilo disso, que é o que a gente tem chegado, assim, que é muito, enfim, é muito louco, muito, muito louco mesmo. Mas é isso, se você não tiver uma relação saudável com o que você faz, no sentido de realmente gostar, eu me lembro até hoje, cara, uma das frases mais icônicas que o Amaro disse, no primeiro dia de aula, o primeiro dia com todos os alunos de música, música e tecnologia, todo mundo reunido, era, tipo assim, um preview do que seria o curso. E ele falou assim, eu acho que é um dos únicos cursos em que todo mundo que está aqui, ninguém veio obrigado porque o pai quis, né? Então... E é mesmo, né? A gente faz música porque a gente gosta. Ninguém... Enfim, acredito até... Eu não conheço ninguém que fez porque foi obrigado. Mas é... Mas é isso. É isso. É isso. Eu estou interessante com uma pessoa que quase não adora tocando, especificamente, e é uma dificuldade que a gente sente depois que sai daqui, de se manter tocando. Eu, esse ano mesmo, eu tive uma crise em dia especial e eu passei quatro meses sem tocar. Ali de maço, assim, depois de quatro meses sem tocar, e eu fui no festival da UBS. Foi lá que... Reanimei, assim, eu ouvi, o pessoal está fazendo música e me despertou novamente a vontade de tocar. E é por isso que eu estou sempre buscando tocar. Como eu trouxe agora a música, eu peguei a música ontem para tocar para vocês. Então, hoje de manhã, acordei bem cedo, dei uma lida ali para estar fazendo música. É o que a gente gosta, é o que a gente veio fazer aqui. Mas aí, quando tem as dificuldades da vida real, as demandas, as contas para pagar e tanta correria, a gente não consegue fazer isso. Então, tem que ser um demanda, um esforço da gente em produzir música. que é um incentivo no que eu faço, para mim mesmo, e para todos vocês, que a gente se mantenha fazendo música. Realmente, o fato de a gente se propõe a fazer, gosta de fazer, e faz com excelência. Não fazendo isso, porque somos obrigados. Realmente, é o nome de fazer isso. E o que, Genus, no seu caso, você é o que se formou mais recentemente. O que é que tu sente que é assim, profissionalmente falando, em termos de tipo assim, para pagar os boletos. Sabe? O que é que tu sente, é claro, que tu está fazendo, atuando em várias frentes. Talvez essa seja a estratégia da grande maioria quando tem aqui, tenta pagar várias frentes. E o que é que tu sente, se tu já consegue ter uma percepção de que, pô, é da aula de repente, que vai, ou é tocar em evento. O que é que tu tem sentido assim, sendo mais jovem? Por enquanto, eu não consigo definir, definir um ponto específico. Porque se, como eu falei, que eu estou em várias frentes, e aí eu recebo um pouco de cada e me vivo tranquilo. Mas se eu parasse para fazer só uma, talvez, agora, no momento, não deveria ter ainda. Então, eu preciso ainda, caminhar mais um pouco, aí ir largando aos poucos. Tá? Agora te dá para largar essa. Agora te dá para largar essa. Agora te dá para largar essa. Agora eu consigo nisso. de algo bem difícil, porque quem se chama no geral? Ah, 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 ah. Você se divide em mil. Vários até que você fala assim. E até mesmo assim, até mesmo no caso da Vox, né, teve uma curva assim, eu acho que as vezes as pessoas, elas olham muito para onde a gente está hoje, elas assumem que foi sempre assim. mas os primeiros clientes que a gente teve, eu lembro assim, a gente dividia, e cara, não dava em três, em três sócios, eu, o Dani, o Reinaldo, o Reinaldo saiu, mas os primeiros trabalhos, se a gente fosse comprar num mês, não dava para comprar uma cesta básica, cada um que sabe. Então era, era, o início foi muito assustador assim, quando a gente começou a trabalhar com alguns clientes, e é engraçado, gente, eu falo isso até hoje, eu recebo, hoje a gente trabalha com grandes clientes, bancos, financeiras, marcas de carro, e as vezes vem o Idaú, e me manda um e-mail, estamos sem dinheiro para essa campanha. Aí você fala, cara, se o banco está sem dinheiro, quem que é a gente? E é real. Então, a dificuldade que a gente passa até hoje, assim, de negociar, fazer, enfim, é difícil, mas é recompensador também. O início foi muito mais difícil, hoje realmente as coisas, elas vêm, entre aspas, mais fáceis, o fluxo já está estabelecido, a marca já está estabelecida, mas, mas ainda assim, tem vezes que é difícil. Cabecinho, e você falou do Atop, eu acho que tem que falar um pouco mais, muito mais, você deve ter muito para falar sobre o Atop, como foi que surgiu a ideia do Atop? Mas eu não sei se alguém, porque eu acho que pergunta é legal também para você, quando está quente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu tirar essas falas aqui? Uma curiosidade, uma coisa? Qualquer coisa levanta a mão, porque às vezes a gente deixa para fazer a pergunta no final, mas aí esquece a pergunta e pega a pergunta. Ou já passou o momento. a questão do Atop é muito interessante, porque assim ó, eu quando entrei no bacharelado da intercussão, eu tinha uma meta muito clara e focada nisso, então, eu queria ser um grande profissionalista e focava em todo mundo, essa era a meta. Tanto é que eu procurei o professor Santo Cartier, porque eu olhava, eu circulei muito na cena dos bairros, da música regional do Rio do Sul, então, eu olhava, na época, as fichas técnicas de disco, e estava sempre lá, Santo Cartier, Santo Cartier, Santo Cartier, Percussão, Percussão, Percussão. Quando eu descobri que esse cara morava na minha cidade, eu falei, não, eu bati na porta do Sandro, na época eu não tinha telefone, eu fui na casa do Sandro e bati lá, e aí ele abriu a porta e disse, muito bom, muito escuro. Eu já fazia aula de matéria com o Junior, não sei se você lembra, eu estava ouvindo esse Fernando Teixeira Junior. Ele foi um professor de Instituto, uma época, aqui, não tem problema. E aí eu fazia aula de matéria com ele, eu bati lá e o Sandro disse, não, beleza, vou dar aula particular, eu comecei a fazer aula de Sandro e os dois, e me entrou certo aqui no laboratório. E aí eu lembro quando eu tenho um laboratório de produção, e hoje é uma coisa que eu faço na OPF, eu recebo visita todas as semanas para o laboratório de produção da OPF de escolas. Eu tenho um hashtag que eu institui lá de portas abertas. Esse laboratório tem as crianças, as pessoas têm que conhecer isso daqui. Porque só tem dois no Rio Grande do Sul. E um, eu sou coordenador, então eu tenho que dar acessibilidade, porque ele me marcou muito esse shopping de quanto eu ia ter laboratório aqui. E aí eu entrei um curso, outro, estudando pra caramba, e tal, e aí eu fui para a Vale Médico, e eu fui, na história daquelas bolsas para a loja, eu fui o primeiro professor de ensinar a bolsa. Só que eu fui o primeiro ao nome também. Por quê? Porque caíram as torres gêmeas em 2001. Eu ganhei a bolsa em julho de 2001, em setembro caíram as torres gêmeas, e aí em janeiro de 2002, eu e o Edipei Marcelo, que hoje é divanista da 5ª de Brasília, como eu sou consulado americano. Meu pai já era bem prestesco no bancário, porque eu era pintor, meu professor dele e tal, a gente já estava... E a cada coisa diminuía, né? Já a expectativa lá em cima, e o tomo na mesma, né? Chegamos lá, eu juro pra vocês. Quando a gente entrou no consulado americano, em São Paulo, que hoje a gente tem em Porto Alegre, a gente faz o visto. A galera tinha um banner do tamanho dessa parede, com a bota do Bilal e o X vermelho, mas com o peso baixo. Quando eu olhei pro Marcelo, eu falei assim... Esquece! Esquece! Acho que os caras vão deixar nós... E não deu vontade. Chegou e o cara olhou a documentação, deu uma olhada pra cima e falou bicho. Não falou bicho, não é assim. Cara, eu sei que vocês têm que estudar e tal, mas esquece. Eu não sei como funciona hoje, mas na nossa época, com o visto negado, era cinco anos que eu não entrava no Estados Unidos. Esse fato de eu entrar no Estados Unidos, cara, ele praticamente acabou com uma das minhas metas, que era de fazer um mestrado em percussão. porque na época nós não tínhamos ainda a pós-graduação em percussão no Brasil. Só tinha uma chance de fazer um carro. Era sair fora. Ou seja, exatamente naquele momento, um dos meus projetos caiu por água abaixo. E aí eu lembro que eu vinha no ônibus, a gente falou, ele voltou de ônibus e eu via a canção do cara. Tá? Beleza? Eu tenho três opções de formula de percussão na OMSN. ir fazer um mestrado na ringa, entrar numa orquestra que nunca foi assim o meu foco, eu tenho maior respeito pelo contexto, mas nunca foi o meu foco. E o terceiro, cara, era, enfim, virar um saibê, que tocasse todo mundo e tal. E a educação não estava nessas minhas opções. Só que aí eu desci de lá e cheguei em algum lugar e falei, cara, eu acho que na hora tem que jogar esse negócio para a frente. Eu tenho que ir um pouco o que eu já faço, eu vou tomar uma projetização. E aí eu montei o adote. E, curiosamente, essa mesma moça que eu não fui, agora em janeiro, o aluno que está indo é meu aluno de Passo 1. É o meu terceiro aluno que está indo para a Geórgia. O Eduardo Prado foi e não voltou, de vez de passar, que mora hoje nas avenidas. Ele está em doutorado para o Warren Stout, os maiores nomes da produção mundial. O João Pedro foi o último que foi em moça, que foi meu aluninho desde os sete anos de idade particular. E agora o próximo aluno que está indo é o Henrique, que é meu aluno lá. Então, eu acho que é nessa, essa... Eu estou indo, né? Só que estou indo da maneira. E confesso que se fosse a mim, e hoje eu já não criava mais dinheiro. Não pelo fato de que é um lugar que não me atrai mais sempre, entendeu? Mas foi essa... No meio desse novo, é uma cópia. Há 21 anos e... Eu costumo dizer que tem um CPJ, precisa sobreviver, mas na verdade é um projeto em vida, né? É um filho, que é um tipo ideologicamente, e tem muita coisa... Muita coisa forte, muita história, que às vezes vem e volta dentro do projeto. Então, eu sou incentivador, assim, de projetos sociais. Hoje eu sou coordenador da parte de extensão da UF, inclusive da música. A gente tem um projeto lá que se chama Da Capo, que é para crianças e adolescentes. E eu sou coordenador e costumo dizer que, todo que é o espaço que eu vou, tem que ter alguma coisa social acontecendo. E eu estar aqui tem a ver com isso também, entendeu? Eu gosto de ter espaços, né? De pessoas que vão fazer essa roda girar e assim de lá. Mas a UF tem tudo a ver com Atoque. Com essa grande frustração, né? Que do limão, né? Eu fiz uma... Uma limonada aí que tá... Tá deliciosa, 21 anos. Já que eu acho que a gente tem ainda mais explorado nessa conversa sobre o Atoque, né? O processo de criação, às vezes até o processo burocrático, como se viu fazendo isso acontecer. Mas talvez eu vou passar a bola agora para o Matheus. Uma pergunta parecida também, Matheus. Quando é que você e seus sócios, né? Que era também do curso aqui, Matheus? O Reinaldo... Esqueci o nome do outro, por favor. Era do curso também, né? Sim, sim. E era um colega, sabe? Então, qual foi o momento assim que vocês disseram? Pô, já... Vocês pensaram, planejaram montar uma empresa? Ou a empresa simplesmente começou a acontecer com essas gravações? E chegou um momento que vocês disseram, ó, a gente tem que formalizar isso, né? enviar o CNPJ, pagar imposto e conseguir as coisas que... Conseguiu o trabalho. Foi isso, assim. Ela simplesmente começou dentro da faculdade, gravando os digitais e a gente falou, cara, a gente precisa achar uma forma de profissionalizar isso. A gente conversou com uma menina que, inclusive, ela é designer e formada em... Aliás, ela não é formada, mas ela fez alguns anos de música. Só que o foco dela é design pra música. Ela que ajudou a gente a criar o nome, a marca, todas as coisas. E foi muito isso. Foi uma necessidade de profissionalizar e da gente bater na porta das empresas e dizer, olha, não é o Daniel, o Reinaldo e o Matheus, é a Vox House, né? Tem um nome, tem algo que a gente fosse criar. E, engraçadamente, eu tenho uma história bastante parecida, assim, com a do... do cabecinha dessa... da questão da frustração e de achar um outro lado pra sair disso, que foi quando eu fui pra... Eu cheguei aí, né? Não fui barrado, mas eu cheguei aí pros Emirados, fui pra Dubai. Por conta da Vox, a gente tinha um projeto que... Ele ia participar de um festival de publicidade lá, o Dubai Links. E eu cheguei lá no dia 3 de março de 2020. Dia 5 de março de 2020 foi considerado uma pandemia global de Covid. Então, o evento foi cancelado, as agências não estavam mais recebendo as pessoas. E eu também, né? Porque tinha pego um empréstimo pra ir, porque não é um custo bem alto, assim, pra estar lá. E os planos, eles foram completamente por água abaixo. Acho que a gente tem que ter essa habilidade de se montar as situações. Inclusive, por isso que quando o Paulo falou que ninguém tem mais saco pra fazer reunião remota... Cara, a minha vida é fazer reunião remota. O meu dia-a-dia é fazer reunião remota. Eu acho que é a única coisa... Eu odeio dizer que a gente teve uma coisa boa da pandemia. Mas a gente teve uma coisa boa da pandemia. Que foi essa questão de não precisar mais estar tão presencial. Principalmente com agências, com reuniões. Isso me permite ter muita flexibilidade na minha vida. Principalmente porque eu passo viajando. Mas, voltando à história de Dubai, a minha ideia sempre foi muito... Cara, eu vou ir pra lá. A gente vai apresentar o projeto. Obviamente, é uma cidade enorme, com muita riqueza, com muita coisa. Pelo menos essa é a visão que a gente tem de fora. E eu falei, não. A gente vai fechar um monte de projeto aqui. Eu vou voltar e vou começar a bater nas agências em São Paulo. Só que o mundo inteiro parou. Pararam, o mundo parou. As coisas deixaram de acontecer. E durante um ano, assim, a gente teve muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo de crescer e de colocar novos projetos pra dentro. Por conta da mudança extrema de cenário mundial. E que, no fim das contas, nos beneficiou. Porque, hoje, a gente não tem uma sede. A Vox não tem uma sede. Que é algo que, antes da pandemia, a gente queria muito. Porque a gente realmente acha que essa troca presencial tem um poder muito grande. Só que acaba que a gente tem, por exemplo, um produtor que... Enfim, tem problema com barulho. Aí, tipo assim, o cara foi morar em Itaara, perto de uma cachoeira. Sabe? Como que eu vou juntar todas essas pessoas no mesmo lugar? Eu preciso estar em São Paulo quase uma vez, duas, três vezes por mês. Então, a gente acabou de ter essa estrutura que, hoje, parece ser remoto. E funciona. Mas, de novo, são situações que aparecem na nossa vida que a gente tem que se adaptar. E, às vezes, quando a gente olha em retrospecto, a gente pensa... Positiva essa mudança. Porque, imagina se eu tivesse que ter uma sede, pagar um puto aluguel, pagar um monte de coisa. E, o pior, com publicidade, as coisas são muito loucas. As coisas são, realmente, extremamente insanas, assim, de prazo, né? Então, imagina um cliente te ligar às 11 horas da noite, falando, cara, a gente precisa mudar isso. Amanhã vai pro ar e você tá longe do estúdio. E, aí, você tem que pegar seu carro, você tem que ir até o estúdio, você tem que alterar. Hoje, não. Hoje, todo mundo tem seus computadores, 100% na nuvem. Se alguém ficar doente, se tiver qualquer problema, a pessoa baixa o projeto e continua da onde aquela pessoa parou. Então, assim, a forma como a gente conduz o negócio hoje, ela funciona. Mas, de novo, são situações que a gente foi vendo e se adaptando pra trabalhar hoje, né? Esse episódio que você relatou da viagem, que tinha toda essa expectativa de conseguir um investimento também, tinha quanto tempo já a empresa, Matheus? Isso foi com quatro anos de Vox. Isso foi com quatro anos. E os usuários já tinham conseguido, já estavam começando a conseguir ou não? Era justamente a ideia, a expectativa, a partir dali, conseguir coisas mais. Não. A gente, naquela época, a gente já tava com alguns clientes decentes, principalmente clientes do Rio Grande do Sul. Então, a gente tava trabalhando com Panvel, Zafari, algumas marcas mais do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa era muito maior, assim, era sempre trabalhar com marcas maiores e sair desse mercado do Rio Grande do Sul e ir pro mercado de São Paulo, que era, de fato, onde estavam as grandes agências. Só que a gente também sempre sabia da necessidade de ter um portfólio, de ter algo pra mostrar pra essas agências, que os caras falassem, pô, esses caras são bons. E o que é o grande diferencial da Vox? Todas, absolutamente todas as produtoras de áudio que existem no mercado hoje. São pessoas formadas em publicidade ou que gostam de publicidade e que tem, ah, eu toco numa banda, eu tenho um negócio. São pessoas formadas em publicidade e gostam de música. E o que é o grande twist da Vox? É que todos nós estamos formados em música e amamos publicidade. Então, a gente vem com um background muito mais... Muito mais técnico, digamos assim. Óbvio que quando a gente tá apresentando uma campanha pra um cliente, a gente não vai falar, olha, a gente fez aqui um acorde de ré com sétima e nona. A gente tá ali pra emocionar, a gente não tá ali pra falar, né, da partitura das coisas técnicas. Mas saber disso, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença dentro da nossa comunicação e da forma como a gente consegue falar internamente pra criar essas emoções pros clientes. Então, é muito importante... Eu sou muito agradecido, assim, porque matérias como teoria e percepção, coisas que a gente nem dá muita bola ali no início do curso, fazem total diferença depois no resto da sua vida pra você se comunicar e conseguir chegar nos resultados que você quer, né? Matheus, eu vou pegar, fazer um recorte dessas fotos. Abre a teoria e percepção, leva a gente, não sei o que e tal, e botar na página inicial, fixar no Instagram da música. Faz realmente muita diferença. A minha passagem pela comunidade fez total diferença. Eu já vinha estudando música, a vida toda, eu comecei criança a estudar música. Então, até mesmo na parte de teoria, eu já tinha um site de conhecimento quando eu entrei, mas estava bagunçado, as informações estavam espalhadas, e veio com o curso, tudo entrou em caixinhas, ficou tudo organizado, a questão teórica, a percepção, a desenvolveu, aguçou demais a minha audição, e disso, da percepção, já me veio a ideia, ainda quando estava na graduação do TCC, que eu fiz desenvolvendo performance de teoria e percepção, o que eu não teria feito sem o conhecimento que veio daqui da disciplina. E aí depois, fora da graduação, comecei a trabalhar com a edição de pastores, que eu utilizo o conhecimento que eu aprendi em teoria e percepção, e isso molestava, pegando a palavra do Matheus, transformando em renda o conhecimento que a gente tem aqui. E também me lembro muito da fala do Claudio, ah, um dia você vai reger o canal, e você fala, ah, todo mundo vai reger o canal. E eu acompanho o conhecimento que eu peguei na aula, e faço uma renda extra também. E cara, para mim, não, eu estava lembrando exatamente do Claudio, o Claudio, o Patrício, o Guilherme, vários professores que marcaram muito a minha vida, o Claudio é um deles, que às vezes as pessoas olham de fora, e eu tinha um colega que falava, ah, bônus, cara, não sei o quê. Porque ele tem o jeito dele de puxar, entre aspas, a orelha, e depois você fala, caraca, cara, aquele cara estava muito certo, a forma de conduzir, a forma de fazer as coisas. Eu sempre lembro, né, que se a pessoa chegasse assim, tipo, um minuto atrasado na aula, e ele já tivesse chamado teu nome, ela falta. Só que, cara, se você tiver uma reunião, essa reunião começa 10 horas da manhã, e o seu cliente é um, sei lá, o CEO global de renovo, como a gente está fazendo uma campanha de pink agora, quando você chega a 10 e 5, uma puta falta de respeito. Por que levar isso para a sua vida? Né? Enfim, cara, eu lembro com um carinho dos professores que eu tive, de vários, inclusive da Claudio. Eu tenho uma história engraçada com o Claudio. A minha primeira prova da PCM, eu nunca mais esqueci. E eu era um bom aluno do ensino médio. Só que, cara, tu entra na universidade, né, e eu encarei a curso musical no meio semestre, queria antecipar, né. E a minha primeira prova do Claudio chegou para mim, assim, me olhou e falou assim, ó, o professor mesmo sempre acabei, né, o bacharelado, o bacharelado, o bacharelado, o bacharelado, falando, talvez se seja o bacharelado todo dia, a percussão e tal, né. Que legal, cara. Ele me deu um ensino médico. Dá uma olhada na tua nota aí. Sabe guardar a nota? Zero, viro a 75. Cara, eu lembro que eu olhei pela prova, assim, e falei, meu Deus, cara. Só que assim, ele me alfinetou, e eu... Cada pessoa se motiva de uma maneira, né. Eu me motivo muito com uma alfinetada, sabe. Embora hoje eu não uso isso muito na pedagogia, acho que estava um tempo um pouco diferente, né. Mas eu sempre me motivei um pouco com a alfinetada. E eu lembro que eu peguei pela prova, de cinco laboratórios, que são, assim, com as mulheres, e eu falei, cara, fala assim, na prova aqui. E eles me dizem, ah, foi mal, acabou, caindo menos nesse tempo. Não, mas tem um detalhe. Eu vou passar nesse negócio aqui. Não, eu duvido. Vou passar nesse tempo. Espera aí. Que realmente eu passei, porque eu tirei nove e quatro na segunda avaliação, e oito e seis no exame. Aí eu consegui. Não sei. Acho que hoje isso seria com relação também. Mas foi essa... Eu lembro com muito carinho, cara. E aí, depois, eu lembro que o Paulo chegou lá e falou, cara, tu entendeu o que eu quis te falar. Né. Eu vi o potencial em ti. Eu já sabia o teu potencial, né. Só que, cara, tu acorda, irmão. Eu sei que o professor veio com uma formação deficitada, né. Eu realmente estudei numa escola fraca, porque o ensino médio e tal. Mas é meio como ele falou, meu, você tem o curso superior, mas não o ensino médio. O que vira, não pode. Pode ir atrás. E realmente são... É um dos professores que eu guardo ali e nunca mais esquecer essa história. A forma que teve o ensino médio. Eu passei exatamente por isso, cara. Passei exatamente por essa... Não exatamente por essa situação, mas, assim, de sair do ensino médio eu sempre fui um aluno que... Eu não precisava... Eu nunca precisei estudar pra passar nas disciplinas do ensino médio. E quando eu cheguei na UFSM, logo no primeiro semestre, as minhas primeiras notas foram, tipo assim, horríveis. Eu falei, cara, ou eu mudo a minha cabeça ou daqui eu não vou passar. E aí... Foi muito isso, assim. Foi muito louco. O que me dava muita raiva, assim, porque o meu sócio, o Daniel, era completamente o contrário, né? Eu estudava, fazia... Passava horas dando play lá no... Não sei se ainda existe o Moodle, enfim, mas eu passava dando play horas no Moodle, no Pablo, nas coisas, isso, aquilo. E aí o Daniel, ele chegava no outro dia, claro. Enfim, cara músico desde os 3 anos de idade. Eu fui ser APD, músico com 14, tem uma grande diferença. E ele sempre, assim, o cara nunca estudava, tirava 9, 10, eu ralava um monte, tirava menos que ele, assim. Eu falava, cara, não acredito. Mas... Mas é isso, são perfis, assim. E, de novo, ter que correr atrás, ter que estudar essa mudança drástica de ensino médio para a faculdade, me causou alguns episódios de ansiedade no início, mas depois eu... manchei isso. Manchei isso. Manchei isso. Muito bom. Queria colocar uma pergunta que eu falei, né? É muito comum, sobre o bem da época de graduação, e atuar nesse período, que eu, desde que saí da graduação, comecei a atuar com ensino superior, né? Então, veio que eu nunca perdi esse contato com a graduação. E é muito comum a postura dizer assim, a graduação está me atrapalhando. se eu não tivesse aqui, tendo que passar no nosso clima, estudar no seu dia, eu teria sido um músculo melhor. Isso só acontece com várias. As pessoas ligadas no seu disco, as pessoas ligadas com uma carreira mais tecnológica, de gravação, de texto, né? E... Vejo isso aqui, e pelo que eu passei. E, pelo que eu percebo, a fala de vocês é o contrário. Na verdade, ali serviu como uma base para você suprir. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, talvez como não só experiência com vocês, mas... Vocês sentiram isso também, com colegas, talvez agora até com alunos, né? Que acho que é o... Não sei se vocês concordam, mas é uma postura muito comum, no seu entero. De ter um discurso que a graduação está atrapalhando aquele momento profissional, e a graduação poderia dar uma sensação melhor, mas o estúdio está trabalhando nesse tipo. Posso começar? Não pode. Eu penso que, no meu caso, eu não sentia isso porque... Vou falar com uma aluna, depois vou falar com um professor numa universidade privada. Não é uma aluna que nem soltar, é uma aluna que é uma universidade privada. E aí, eu também quebrei alguns preconceitos que eu tinha, assim, com relação à privada e tal. Mas assim, eu na minha época, o que eu notava, e me parece que isso melhorou, eu notava um certo preconceito dos meus colegas em relação ao tipo de música que eu estava fazendo. Porque eu fazia música de baile. Eu tocava música popular. Música de baile é música rapidíssima. Isso, né? Música de entretenimento, né? Aí o que acontece? E os professores, eu não sentia muito isso, claro que quando, por exemplo, eu lembro com carinho do professor Amaro, uma vez eu cheguei lá, eu tocava muito de domingo, daí eu dormi no Mauro, uma segunda-feira de manhã, eu toquei no bairro, no Caxeral, eu estou dizendo, e cheguei, e dormia, cara. Aí a professora Amaro chegou e falou, eu passei uma dúvida e volta para a Mauro, entendeu? Então, eu lembro com muito carinho, porque ele poderia talvez ter julgado, no momento, mas os colegas eu sentia. Eu não sei como está hoje, tá? No meu laboratório de produção, que eu queria a coordenação e que eu consegui, inclusive, mexer no currículo. Eu já quebrei com isso, inclusive, nas esquinas, né? Por isso que hoje, se eu entrar lá, tem bateria, percussão popular e percussão de pé. É híbrido, né? Mas uma vez eu vi um determinado colega, e aí veio aquela história da alfinetada, que eu também cresci, foi muito importante para mim, que ele chegou para mim e falou, cara, se tu está aqui para continuar tocando o baile, não sei o que está morrendo aqui. É isso que ele falou. Se tu está aqui para continuar tocando o baile, não sei o que está morrendo aqui. Mal ele sabia que eu também não queria correr as a vida e tocar baile, não. Mas ele me julgou até o momento. E talvez para uma pessoa que não tenha esse perfil que eu tenho de crescer literalmente na porrada, porque eu vim do futebol, onde tu joga na base, o cara te bate, não tem outra coisa a fazer, eu tu segue jogando, então tudo prova de ir embora. Então essas coisas são muito fortes para mim, porque tem a ver com a minha formação, eu vim com o trabalho de 5 e tal. E ele falou isso, eu marquei aquilo, e aí depois de um tempo, numa determinada ocasião, o professor Gilmar sempre me dando as principais partes, eu sempre tocava as principais partes de uma produção, e uma vez ele pegou e jogou, e eu peguei o meu bebê, e eu peguei o meu bebê. Pois é, mas sabe o que o professor Gilmar me dando as principais partes? Porque eu sou artístico, não é? Eu não pego na hora de tocar. Sabe como? Enquanto tu, meu, eu já toco pra 5, 5 pessoas, já gravei 4, 5 DVDs, já gravei 30 discos, entendeu? O meu bairro é aquele, eu só vou confessar. E aí eu lembro que o cara, ele mandou um show assim, e aí depois eu falei, cara, olha só, tá tudo certo. Só que aquela vez, quando for um negócio, poderia determinar como é a minha área. É muito sério quando a gente julga alguém, pelo tipo de busca que você tá fazendo. é muito sério. Isso pode, é que nem quando eu digo com meus alunos da licenciatura. O cara nunca diz pra uma criança que ela não sabe tocar. Isso é um crime, velho. Tu não pode nunca falar essa frase pra uma criança. Ela sabe sempre tocar. Só vendo o jeito dela. Tá tudo certo. Então, essa dificuldade eu tive, sabe? Eu não sei como tá hoje, tá? Aqui dentro do laboratório. Creio que esteja diferente. Até porque muitos dos alunos que estão aqui, são do atual aqui. Eles certamente não vão ter esse discurso, porque se eles tiverem esse discurso, eles vão continuar, eles vão me acordar comigo, porque eu sei quando eles vieram. E a gente não pode esquecer de onde me veio, né? Assim como eu digo, eu não tenho problema nenhum pra mim continuar com o pai. Inclusive hoje de noite eu toco o pai. A questão é... Cara, eu faço várias outras coisas, entendeu? Tá tudo certo, entendeu? Eu estudei, eu já sorei como que é essa. Tá tudo certo. Mas o mercado me posiciona esse. Eu me senti um pouco nesse preconceito dos colegas, entendeu? Porque o laboratório de produção é quase uma família, né, cara? A gente é privilegiado nesse sentido. Porque a gente tem que estar no mesmo ambiente ali, pra estudar. Eu não tenho honra nem em casa até hoje, né? Tem que ir pra cá, né? Então acaba que tu cria essas relações. E dependendo de como elas forem, né? Por exemplo, aqui tem algumas coisas trágicas da Unesco, entendeu? Eu tava programando aquele... Quando a gente der, ele ficou lá em casa, entendeu? Eu falei, ah, ele tava passando por um Unesco, ele falou, Cara, é... Frustrante. Como ser humano, como pessoa, não desejo pra ninguém pra vacilar. Hoje o clima do... Da outra pra outra, né? Pô, aqui em Israel. Aí, eu tô com raça em Israel, cara. Precisava dele, tá tudo certo. E volto pra ter um laboratório pra tocar esse negócio de direito, entendeu? Então, eu senti muito a dúvida das colegas. Os professores... Na arte... Essa percepção de... A graduação atrapalhar, eu já ouvi também bastante. Eu não tive, mas também acho que pode ser uma percepção de quem tá sofrendo ali dentro do curso. Mas a gente a vejo também como uma preparação de como vai ser depois. Que não vai melhorar, vai reciclar essa pressão. Se tá difícil de estudar enquanto tu tá aqui, tem muito mais de estudado que você sai. E... A gente é... É... Tem que tocar de baixo, na verdade. A gente toca de baixo de pressão aqui e depois toca de baixo com muito mais pressão, cara. Há duas semanas atrás, eu estive em São Paulo. Fui pra uma professora de violência. Fui viajar, o avião atrasou. Depois cheguei em Porto Alegre, cancelaram o meu gol. Me relatar em outro gol. Fui parar no meu outro destino. Fui atrás da empresa, me mandar pro meu destino correto. Cheguei lá em São Paulo, acabado. Ficou cá. Ok. Foi horrível. Eu não consegui ir pra Granada. Fui desclassificado na hora. Fui... Menos da metade do meu desempenho. E... Aí o que eu vou fazer? Vou desistir. Vou... Continuar estudando e ir de novo na próxima. E a gente sempre vai lidar com essas situações tensas e difíceis. Então, é meio que uma preparação que a gente sente aqui na graduação que vai experimentar depois. É... Na música... Eu acho que é um pouco diferente. Enfim... Eu sempre olhei com muita admiração. Quem conseguia conciliar as duas coisas. Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma admiração tremenda, que é o Alexandre Scherer. Acredito que o Cabecinha deve conhecer, né? Já deve ter até trabalhado com ele. Cara... Um cara fantástico. Um cara fantástico. Um cara maravilhoso. Um coração maravilhoso. Sempre com uma dificuldade tremenda financeira de se manter financeiramente. Tendo que trabalhar. Tendo que fazer PA durante a noite. Trabalhando muitas vezes em baile também. Fez a faculdade. E hoje é um cara um puta... Desculpa a gente falar o palavrão. Mas, enfim... Um excelente profissional. Um cara incrível. Do coração imenso, assim. E a gente vê muito a faculdade como... Pelo menos para as pessoas que a gente contrata hoje. Olhando como contratante, né? Todas as pessoas que a gente tem dentro da Vox hoje. São formadas dentro do curso de Música e Tecnologia. É... Quase como... Saber que aquela pessoa passou por um teste de resistência. A gente já teve experiências de trabalhar com pessoas de fora da academia. E sempre foi muito frustrante. Sempre foi muito frustrante para nós. Por conta de que, assim... Às vezes as pessoas... Tem o estudo da música. Ou, às vezes, a pessoa tem aquela coisa que foi passada por ele. De uma forma muito informal. E, às vezes... Querendo ou não. Músicos. A gente lida com o ego o tempo inteiro. Eu acho que uma das maiores questões dentro da Vox. É justamente a gente saber que o nosso ego... Ele... Dentro da publicidade... Nosso. Nosso ego não está criado para nós. A gente está criando para outras pessoas. Por esse motivo, a gente também já sofreu alguns preconceitos dos caras. Os caras se venderam. Os caras não estão fazendo arte. Música para publicidade não é arte. E eu discordo completamente. Eu acredito que o que a gente faz é justamente unir a arte ao mercado publicitário. Que é um mercado extremamente carente disso. Onde as pessoas olham a música como um commodity. Muitas vezes eu entrei em reunião. Anos atrás. Em que os caras falavam assim. Ah, coloca uma musiquinha de fundo. Sabe? Tipo... Como se fosse... Coloca Eric Satie aí para tocar no elevador. E já era. E hoje eu entro em reuniões. Por conta desse posicionamento de valorizar a música. Em que, às vezes, a primeira coisa que a gente discute numa reunião é a música. Pô, como que vai ser a música desse filme? Como que vai ser a música disso aqui? Né? Por quê? Porque as pessoas entendem o valor disso. Só que é um posicionamento que você tem que ter ao longo do tempo. E de olhar a música com o valor que ela tem de fato. Porque se a gente fosse olhar simplesmente como um commodity. A gente ia ter essa visão de que, ah, larga qualquer coisa aí e tá tudo bem. E é, querendo ou não, a pessoa que passa por cinco anos. No mínimo cinco anos, né? Porque, às vezes, a gente tem colegas que se formam em sete, se formam em oito. Dentro da música e tecnologia. Cara, é um super teste de resistência. É um super teste de resistência. E, também, que a pessoa tem aquela... Tem aquilo dentro de si. E, para mim, o Cher é um excelente caso de pessoa que eu conheci durante a graduação. Eu tive sorte suficiente de não precisar trabalhar durante a graduação para me manter. Mas o Cher era um caso de uma família extremamente humilde. Um cara extremamente competente. E hoje, uma pessoa que tá trabalhando em grandes jogos. Grandes eventos. E uma pessoa que, se eu puder contar com ele, ele sabe que ele pode contar comigo também. E eu sempre olhei isso com muita admiração. A pessoa que consegue conciliar as duas coisas é extremamente difícil. Mas, também, extremamente. Acho que, honroso e de admiração. Só não pode... Eu acho que a visão é como o que você falou. Não pode olhar como um fardo. Porque, se a pessoa olhar como um fardo, a música, a faculdade, aí vai ser muito mais difícil. Acho que ela tem que olhar como uma coisa que complementa. E que ela sabe que, depois daquele período, vai ser melhor para ela. É isso. É isso. Só um comentário. O que eu queria aqui. A minha leitura musical não se compara hoje com antes da graduação. Minha técnica não se compara com antes da graduação. Assim, eu posso fazer uma performance melhor, com mais tempo podendo estudar. Mas, a graduação me deu essa base musical e artística de poder atuar. E, até, dentro dessa pressão que eu vivo de fazer muitas coisas, eu vou tocar num evento de música popular. E eu tô tirando música enquanto eu tô fazendo outra coisa. Deixando a música tocando aqui rapidinho. Eu vou ouvindo. Já tiro a progressão. Uma habilidade que... Eu vou conseguir atacar isso aqui. Eu ouço. Já pego o violão e já ensino. Tiro instantaneamente. E isso é possível por causa dos exercícios do set up. A gente tava aqui horas e horas fazendo. Então, tudo que a gente se dá o trabalho de fazer aqui na graduação serve demais. Serve demais. Demais, demais. E a gente acaba se... Pelo menos na voz. É engraçado que a gente acaba se tornando, né? Falando com o Paulo também, professor de composição. A gente acaba se tornando quase psicólogo do nosso cliente. Porque, às vezes, a gente tá numa reunião e o cara fala... Cara, isso aqui precisa ser... Não sei. Tá? Precisa ser um pouco mais alegre. E você precisa pegar esse feedback e transformar ele em música. Transformar em música. E, muitas vezes, a gente tá ligado com pessoas que não tem nenhum conhecimento musical. O cara não vai conseguir identificar se é um violão, se é uma guitarra, se é um ukulele. Que instrumento que ele quer. Mas, às vezes, ele vai dizer... Ai, eu tô... Tchac, tchac, tchac. E eu não gostei. E aí, você tem que olhar e entender, não sei o que mesmo. Transformar essa informação. Enfim. É muito divertido, assim. E, ao mesmo tempo, que a gente tem um olhar super técnico dentro da nossa equipe. Que a gente consegue se comunicar. Cara, é essa nota da pessoa ouvir. Pegar, tirar. Nem se tava falando agora, né? Pô, pegar, vou tirar uma música de ouvido. Você tira, você coloca ali no piano. E fala, cara, aquela nota ali na nossa trilha não tá legal. Então, é uma comunicação muito simples, né? Do que... E muito efetiva, assim. Eu até... Paulo, eu tava pensando, né? Eu tinha trazido aqui três exemplos. Não sei se, de repente, a gente quer mostrar um deles. É difícil eu quantificar, assim, o que é o trabalho da Vox, pra quem não conhece. Mas eu trouxe alguns filmes, assim, que a gente fez. Se vocês quiserem dar um play, também, não sei. Eu não tô conseguindo ver todo mundo, mas se alguém tiver uma pergunta, quiserem falar qualquer coisa, estou aqui. De repente, vamos ver o material que você mandou, né, Matheus. Vamos dar uma olhada e conhecer um pouco mais esse trabalho, né? É... E também... A gente tem uma conversa que é plena de petisco da Vox. Tem um biscoito, vai, que tá feito, tá? Maravilhoso, tem carvazinho. Tá? Então, assim, só vamos... Agora, nesse momento, talvez até tenta vir mais de um verão, mas depois vai um por um, assim, pra gente poder continuar a conversa, né? Mas... Enquanto o Tiago abre, a gente pode... Como é que eu posso... Eu posso mandar o link pra você? Você abre aí? Como é que fica melhor? Já dá... Ele já tem os links, tá aqui em cima dele, Tiago. Já dá... Aí consegue abrir rápido aí, né? De repente, compartilha com o Matheus... Fogo já foi fagulha, já foi só possibilidade. Tudo antes de se tornar ação, um dia foi só vontade. Nubank e Emicida, uniram suas forças em um podcast pra chamar você pra acreditar de verdade. Na música pra transcender. Nas palavras pra dialogar. Na potência das pessoas pra fazer acontecer. Nos encontros pra transformar. Esse é o Chamaê. Um movimento de fala e escuta pra construir o futuro, um passo de cada vez. Uma construção feita de encontros. E encontros são conquistas. Eu comecei a sentir que minha existência brilhava quando eu comecei a ser artista. Se não fosse a literatura, talvez eu não estaria aqui. A vida é fruição. Não tem jeito de se enquadrar a vida. Chamaê é busca de transformação. Chamaê é ponto de partida. Tudo que a gente tem é nós, né? Chamaê é podcast pra dialogar. Pois não se muda nada sozinho. Vem junto descobrir qual é a chama que ilumina o seu caminho. A campanha é uma campanha muito bacana que a gente fez com o lançamento do podcast do Emicida com o Nubank. E foi um dia muito bacana, porque eu recebi um e-mail falando que o Emicida aprovou sua trilha. E a gente tinha logo dessa ideia que era a chama, né? Do diretor de criação. Ele falou, cara, a gente tem a chama. A gente quer trazer isso pra trilha. E logo a ideia foi misturar uns elementos de música brasileira com hip hop, trance. Todos os elementos que o Emicida também traz pra música dele. E trazer essa brasilidade da flauta. Enfim, é muito isso. É aquela coisa que você nunca vai encontrar em nenhum banco de trilha pronto, né? Você precisar criar do zero. Eu acho que isso é muito legal. Essa questão da composição, de você criar algo original. Essa mistura de sons. E foi uma campanha muito bacana, assim, de trabalhar com o Nubank e com o Emicida também. Pra estar artista. Tem outras duas campanhas também que eu vou mostrar. Acho que não tá bom. São curtinhas, né? São, são bem curtinhos. São, são bem curtinhos. São, são bem curtinhos. São? Oi. São, são bem curtinhos. 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 A gente tem muito essa percepção Que publicidade é 4x4 Que a gente não pode ter quebrado Que é compasso quebrado Que a gente não pode brincar com as coisas E essa foi uma campanha que desde o início A ideia era ser Jazz, essa bateria jazz Baixo A gente falou, cara Cabe muito uma bateria freestyle Aí a gente propôs para os caras Completamente sem tempo E não tem desenho de som É um filme que quase não tem desenho de som Porque o desenho de som é a bateria A própria música conta a história Então se a gente pensasse isso De uma forma tradicional Com certeza não daria certo Então é essa questão De ser criativo E só uma prévia Antes da gente mostrar esse último vídeo Eu acho que esse aqui é um vídeo Que exemplifica bastante O que a Vox acredita Como é o nosso trabalho Quem vocês estão vendo aí é meu sócio Eu não apareço nas filmagens Porque foi eu que filmei Essa é a vida de empreendedor pequeno E Essa é uma campanha Para vocês terem ideia Que talvez um concorrente Que estesse para nós Demoraria dois meses para fazer No mínimo um mês para fazer E foi uma campanha que a gente desenrolou Em questão de duas semanas Super extremamente difícil De fazer isso De colocar tudo em prática De escrever a partitura Gravar os músicos A gente tinha um grande desafio aqui Que era Desde o início A ideia era que soasse um big band E todo mundo Com certeza sabe Que uma big band É uma big band Tem 60, 70, 80 músicos Tem aquele som gigante Que é muito diferente De você gravar só um trompete Um sax E a gente tinha esse desafio De fazer soar gigante Soar enorme Só que a gente tinha uma limitação A gente não tinha uma big band Para gravar A gente não tinha tempo Para muitos músicos aprenderem Então a gente fez boa parte Da trilha com instrumentos virtuais E o gargalo Que eram os instrumentos de metais A gente gravou É verdade Só que a gente gravou Cara, cada músico ali Gravou 10 linhas 12 linhas Eu lembro que na época O Clayton teve que pedir Para ir para casa Descansar o lábio E voltar para gravar no outro dia De tão intenso Que foram essas gravações Para a gente colocar tudo de pés E foi um projeto Insano de colocar de pés Em duas semanas Um projeto que a gente se orgulha muito Esse é mais um making of Depois vocês podem Posso mandar para vocês O vídeo inteiro Mas é um projeto muito bacana Que a gente fez Para um rio de composição De uma empresa de animação 3D Que se chama Miag Vamos nessa E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conversar com os nossos clientes, de conseguir viabilizar. Tem certas campanhas, que às vezes são campanhas de 30 segundos, 15 segundos, que a gente precisa compor, mixar, masterizar em um dia. Então, é realmente de otimizar o seu tempo, entender como você tem aquelas 8, 10, 12 horas ali que você vai trabalhar e entregar o melhor resultado dentro daquele tempo, porque mais tempo você não vai conseguir. E tem sido bem recompensante. E olha com muito carinho a universidade e a gente tem essa premissa, coisa que a gente nunca imaginou que a gente teria, sabe? Por exemplo, hoje a gente tem um estagiário, o Jordiel, aluno da música e tecnologia. Como empresa, assim, para nós são marcos muito legais, sabe? Que parecem bobagem. E a gente quer continuar trazendo essa oportunidade, quase como um projeto de expansão dentro do curso de música, assim, como oportunidade para essas pessoas. Porque, quando eu me formei, eu não tive essa oportunidade de sair e trabalhar num local que tivesse toda a estrutura, que tivesse todas as coisas legais, assim, então, tem sido muito recompensante voltar para a universidade e sinto muito no meu dever, assim, de entregar de volta, ter recebido pelo UFSM, que foi, cara, de fato, muito, muito, muito mesmo. Legal. Então, acho que o Gabriel tem uma pergunta. Não é interessante, não tem essa pergunta mesmo. Pensando um pouco na perspectiva, meio, discussão de business, de mercado de trabalho. Eu estou na parte de semestral de tech agora e vendo o vídeo agora do Miaga, feito de olho brilhante, que é semelhante ao que eu quero fazer. E eu fico pensando que eu estou num momento em que eu estou sentindo que eu estou tendo uma série de qualificação para poder me aproximar de uma entrada no mercado de trabalho. Mas eu não sei por onde que eu começo, considerando que é esse lado que é engraçado, porque se a gente pensa no intérprete, se vai ser um intérprete, por exemplo, de bacharel, que é um contexto mais clássico, vai ter suas dificuldades para deparar. Eu vou tocar, então eu vou ter que procurar alguém que me pague para tocar. Ou se eu vou tocar perguntas de popular, se eu vou procurar alguém que vai querer que eu toque no baile. Ou também, em outra área de música para o mercado de trabalho, de ensinar, tu vai ter que procurar alunos, mas tu sabe algo, vai ter que ensinar para alguém. Eu fico pensando como é que, nesse contexto da produção de trilha, como que eu encontro um cliente, como que eu me posto para o mercado de trabalho, que eu tenho umas habilidades para fazer isso. Enfim, eu sei que é uma pergunta bacana, que eu não tenho uma resposta específica, mas eu fico meio perdido nesse contexto dele. Não, está ótimo. Eu acho que, cara, primeiro tem que ter outro fato de se posicionar dentro disso, né? Como um criador independente e outro de uma produtora, né? Um criador independente vai ter a dificuldade que vai apresentar os resultados, né? Aquela grande paradigma do mercado de trabalho. Estou contratando pessoas que não estão, mas como é que ela precisa de quem me contrata? Então, daqui a pouco pegar alguns filmes que vão ser legal, pegar algumas coisas que vão ser legal e fazer um rescore disso, né? Com portas em cima da polícia, para mostrar a produção potencial. E depois, dentro de uma produtora, né? Inclusive, ele foi feito com o meu contato, com o meu e-mail, com o meu e-mail, sabe? Mas a gente, cara, é real, assim, foi muito difícil para a gente, porque quando a gente se formou, a gente também não tinha esse local de exercer o que a gente gostaria, sabe? E a gente foi buscar isso criando esse lugar e indo atrás de produtoras de vídeo, que a gente sabia que a gente podia fazer parcerias. Por exemplo, em Santa Maria tem a Toca, tem a Finish, que são produtoras de vídeo. Daqui a pouco conversar com essas pessoas, se propor a fazer projetos. Até hoje, cara. Até hoje, com sete anos de Vox, tem projetos que a gente faz 0800, de graça, porque a gente acha que são projetos interessantes para o nosso portfólio, projetos interessantes para o nosso crescimento, projetos que a gente vai poder pegar isso para o nosso portfólio, levar a nossa pastinha de baixo do braço para uma agência e falar, olha, a gente fez isso, nossa, que legal. Então, dessa questão, procurar oportunidades que você possa se apresentar, mostrar o seu trabalho, mostrar o que você está fazendo. E também acho que um ponto muito importante é você se dispor a fazer, falar, cara, estou disposto a fazer um primeiro trabalho com vocês no Risco, estou disposto a mostrar um pouco mais sobre o meu trabalho. E também, cara, outras produtoras de áudio, assim, dentro da ApromaiSom, que é a Associação de Produtoras de Áudio do Brasil, ele tem uma lista com 50, 60 produtoras, sabe? Que já dá para, por exemplo, mandar um e-mail e falar, cara, estou assim, estou me formando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E, cara, procurar essas oportunidades, sabe? É isso, sabe? Acho que o mercado, ele é bem limitado, mas, de novo, você tem um puta, um grande asset na sua mão, que é isso, que é ter feito faculdade de música, estar fazendo faculdade de música, isso é, cara, muito, muito valorizado dentro do mercado, tenho certeza. Eu acho que o grande, grande, grande desafio, e isso a faculdade não me ensinou, e não é um defeito da faculdade, simplesmente porque é um curso de música e tecnologia, não é um curso de produção musical para publicidade, mas é como que você trabalha a questão dos egos e como que você cria, por isso também é engraçado, sabe? Às vezes a gente tem campanhas, e são campanhas enormes, mas a gente sempre fez uma campanha agora para papel higiênico neve, a gente trouxe o Alfredo de volta, o Mordomo da Neve. E era um projeto gigante, projeto grande, para a mídia no Fantástico, que é a maior mídia do Brasil, que é no horário nobre da TV brasileira, várias coisas, e a gente estava com uma super expectativa de fazer uma trilha, cara, muito legal, porque vocês acabaram de ver uma trilha super complexa. E a gente recebeu a referência, e era Somewhere Over the Rainbow, era tipo assim, um ukulele e um assovio, coisa que a gente faz em meia hora, uma hora. Então você tem que lidar muito com, pô, é o projeto que eu estou mais sendo bem pago na minha vida, e eu não preciso fazer quase nada. E aí, isso dá um erro na sua cabeça, você fala assim, tipo, cara, parece errado, parece errado, o projeto que eu mais preciso me esforçar, e o projeto que, tipo assim, enfim, você entender esses egos, e às vezes entender que nem sempre o que você quer é o que é o melhor para aquele projeto. E isso, na publicidade, acontece muito, e para a criação de trilha, acho que são coisas diferentes, quando você vai para a criação de trilha publicitária, tem essa questão muito forte do ego, quando você vai para a criação de filmes, por exemplo, filmes independentes, filmes de cinema, festival de cinema de gramado, aí você tem mais autonomia de mostrar um pouco o que você quer para aquele filme, a sua ideia criativa, só que quando você está trabalhando com criatividade, com agências de publicidade, a gente acaba muitas vezes abrindo um pouco de mão disso, óbvio que a gente, né, por mais que seja simples, vai ser só um ukulele e um assovio, pô, vamos ver onde o filme para, onde a menina para tal coisa, vamos colocar uma parada ali, vamos tentar incluir o craft, que é, de novo, essa tem muitos detalhes, mas é isso, assim, e o mercado, ele não é, infelizmente, o mercado não é um plano, de produção de áudio para publicidade e produção de áudio para filmes também, mas existem oportunidades, por exemplo, achar daqui a pouco uma pessoa aí na UFSM, dentro do curso de jornalismo ou de publicidade mesmo, que está produzindo um filme, um filme curto, um curta-metragem de oito minutos, seis minutos, você vai lá, você fala para o cara, pô, gostei do seu filme, posso fazer o som dele? Posso fazer o áudio dele? Não, beleza, pode. Então tá, e aí você começa as suas parcerias. parcerias. Eu sempre falo, as pessoas falam, nossa, Matheus, você investe muito em relacionamento com o júnior, diretor de arte júnior, diretor de criação júnior, eu falo sim, eu invisto muito nesse meu relacionamento com eles, porque o cara júnior de hoje é o sênior de amanhã, o STD de amanhã, é o cara que vai estar na cadeira de presidente amanhã, daqui 10, 15 anos, porque essas relações já estão estabelecidas, e a gente sofreu muito com isso, né? Como uma produtora pequena do interior do Rio Grande do Sul vai bater na porta de uma agência e vai falar, cara, quero trabalhar com o teu maior cliente. Não, e aí a gente, obviamente, no início a gente pegou, cara, muito osso, para agora estar começando a pegar um osso buco com, olha, com o desejo de um dia poder pegar o filé mignon, sabe? Ainda tem muito para crescer, muito, muito para crescer, e eu acho que é um mercado que tem muita, nossa, tem muita, tem muito espaço ainda, cara, tem muito espaço, muita falta de pessoas decentes, eu não sei, né, Marcinho, eu não sei também como que isso está sendo abordado dentro do curso, mas a questão da inteligência artificial, é uma coisa que assusta muito, as pessoas falam, nossa, já tem inteligência artificial que compõe que nem o bar, já tem a inteligência artificial que faz isso, já tem inteligência artificial que faz aquilo, dentro do nosso mercado também, as pessoas falam, nossa, você é substituído por um robô, não, não vai, o Rick Rubin, que é um dos maiores produtores musicais, o cara que pegou os Beatles, o cara que pegou uma porrada o cara nunca pegou um instrumento, tudo bem, eu não acho que seja certo, eu acho que quanto mais musical você for, é melhor, mas ele é um curador, e a gente tem muito esse papel, e vai ter muito esse papel nos próximos anos, o nosso bom gosto é o que vai ser valorizado, né, como que esse bom gosto, eu falo até hoje, eu tive uma disciplina na faculdade que era a disciplina mais, uma das mais legais que a gente teve, que foi a apreciação musical, era uma DFG, era sentar na sala e ficar ouvindo música, e até hoje isso, isso reflete, né, porque você é a soma de todas as músicas, de tudo que você ouve, de todas as referências que você vê, de todas as viagens que você faz, e, enfim, desculpa, me estendi, é que o Paulo, ele cometeu um terrível erro de convidar um papagaio para falar com vocês, então, Paulo. Não, foi ótimo ouvir isso aí, eu fiquei pensando sobre como a universidade é um espaço para além da sala de aula, que a gente já colocou em breve toda a importância, às vezes, de uma porta fechada um minuto depois do horário da aula, às vezes, esse tipo de experiência, mas, claro, muito além disso, mas, a universidade tem um ponto de encontro, de pessoas que vão acabar trabalhando junto, e, às vezes, aquilo é que vai, meio que apontar depois o caminho que vai acabar seguindo, talvez o Atop tenha dito um pouco disso, mas também a Box House, agora o Jair, talvez esteja também contando um pouco do caminho por aí, não sei se os parceiros de forró são pessoas, não, mas, talvez, o Alexandre Lá tenha colegas aqui também, eu acho que o Cabecinha me trouxe coisas para mostrar, não é Cabecinha, então, de repente... Não, não, é que eu achei que a gente já está em salas separadas e eu gosto de começar a falar de música, ouvindo música, e eu digo ouro em graça mas acho que o Cabecinha está ligado, se não tiveram o Cabecinha está ligado. Não, tá? Então, de repente, então, pegando esse grande foi, como foram essas parcerias que surgiram dentro da universidade, com colegas, com professores, e como isso ajudou também a desenhar depois o caminho que se estrelasse. Eu tenho uma história engraçada disso, que o primeiro ano que eu prestei vestibular para a música e tecnologia eu não passei, eu tirei 4,97 na prova de teoria e percepção e a média mínima para passar era 5. E eu fiquei muito frustrado e eu pensei em desistir. E fiz de novo no outro ano, passei com quase 10, lá vai cacetado, e conheci meu sócio. Então, se eu tivesse passado no ano que eu reprovei, provavelmente eu não teria sido colega do meu sócio, que é hoje a uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, a universidade como ponto desses encontros, cara, é fenomenal, fantástico. Acho que é muito legal essa história que você traz, Matheus, porque, claro, você agora está aumentando o lado positivo de ter sido reprovado da primeira tentativa. Mas você também, eu quero me focar no que você disse, eu pensei em desistir. E eu fico pensando, cara, imagina se a Matheus tivesse desistido, então, não teria a Box House, não teria essa história de sucesso, e eu fico pensando sobre a função da universidade pública e a sua função necessariamente de ser inclusiva. Porque, justamente, você foi reprovado e pensou em desistir. A gente correu o risco de perder o conceito. Eu fico pensando o tanto que a gente perde, na verdade. Eu acho que esse é um detalhe para uma conversa como essa que eu acho que vai trazer material para a gente refletir. E era por isso que era tão importante que várias pessoas estivessem aqui. Não, eu só, só complementando, assim, eu não só pensei em desistir como eu penso em desistir até hoje, tá? Pensar em desistir era uma coisa que é importante para todos nós, cara, só que é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer, é o que nos traz a felicidade. Então, por mais que seja difícil, eu não vejo outra, nunca vi outra alternativa que não seguir. então, a minha risa. A gente percebe que em todas as histórias das dificuldades, das tristezas, das frustrações, foram que vieram os frutos depois para o nosso cabecinho. Trazendo uma analogia à ostra, o molosco do mar é que produz a pérola. Quando entra um corpo estranho em uma cadeia ali dentro da ostra, fere ela, aí o seu corpo produz uma substância química que falsifica aquele corpo estranho e transforma na pérola. A pérola é fruto de sofrimento, de dor, e é o que acontece nas nossas vidas, nos momentos de maiores frustrações e que depois vêm as maiores pérolas. Algo para nos fortalecer na hora na hora não é gostoso o passado da frustração, mas depois quando a gente permanece, não desiste, tempo para vez, aí sim depois virá as grandes pernas. Ficou bonito. É isso. Tem uma pergunta para o Cabecinha. Tu falou um pouco de tempo atrás que tu chegou na universidade privada e tu deixou vários preconceitos de lado. O que é curioso para saber qual foi esse choque de realidade de ter uma formação de uma universidade. como eu falei, né? E ir para uma universidade privada como professor, como é que foi essa experiência? Cara, na verdade, é o seguinte, isso com o tempo a gente vai aprendendo, a gente tem um problema em geral de ser humano que a gente fala das coisas que a gente não vivencia. Isso é fato. Aí o cara vai começando a gente vai ficar um pouco mais velho e tu vai vendo que esse é o pior caminho. Tem uma frase de uma música do Charlie Brown que diz o seguinte, eu aprendi porque vivi, não porque me contaram. Então, tudo que eu vou falar para ti agora é porque realmente eu vivi. Então, quando eu caí na universidade privada, eu fui com aquela ideia do seguinte, mano, cara, vou vir eu no bairro, na escola de samba, do meu professor negro, ah, vou dar aula na Playboy, mano. A cara que vai vir aqui, eu vou dizer, mano, toque esse negócio, velho, quer ser producionista? Vamos então, bora, mano, vamos lá. Eu já fui assim, aquela coisa, sabe? Eu já fui, já, já, na primeira aula eu fizia do Charlie Brown, sabe? Aí, eu já abenço, professor de música, agora, vamos fazer o negócio de crescer. E aí, cara, quando eu percebi, velho, na primeira semana ela chegou um menino, cara, ele tava, ele parecia um, cara, um tomate de vermelho, porque ele era branquinho, e nem eu, assim, e eu olhei pra ele, falei, cara, tem que tomar cuidado, tem que passar para o petróleo solar e tal, e ele olhou pra ele e falou, não, professor, vai pagar a tua aula, que você trabalha na lavoura. o cara, quando ele falou aquilo, eu falei, ah, daí eu comecei a entender que, na verdade, eu digo pra vocês, 90% dos meus alunos, o nosso curso, ele acabou sendo noturno, agora. O curso de música da PF, ele é noturno. Por quê? Porque 90% dos alunos, eles precisam trabalhar pra fazer universidade. Sabe? Outra coisa, que eu também cheguei julgando, na UPF não tem teste de aptidão. E eu, a gente sabe, né? A gente passou, a gente quer que os outros passem também, né? Não, não, pô, tem que ter teste de aptidão. Cara, pra mim, não tem que ter teste de aptidão mais. Eu acho que tem que ter teste de aptidão, realmente, onde tem uma demanda muito grande pra poucas vagas. Exemplo, por medicina, né? A medicina da UPF, são, cara, muito concordido, é 55 pessoas com uma vaga, entendeu? Cara, deveria ter, mas na música, eu não concordo mais, entendeu? Então, eu fui quebrando alguns paradigmas, entendeu? Que, sabe? E hoje, eu me coloco, e aí, uma vez, o nosso coordenador de curso, ele falou um negócio que, eu não tô dizendo que isso é regra, tá? Eu não tô querendo nenhum tipo de julgamento, só tô trazendo isso pra gente refletir. Uma vez, ele sentou juntos, e ele falou pra mim assim, ó, cara, pra gente passar no teste da aptidão, ou tu tem grana pra fazer aula particular, tá? Ou, tu tem a sorte de ter um projeto social, né? Que isso, pra mim, é um orgulho gigante, velho. A galera do Atok entrou aqui, cara, porque eles tiveram atok, senão elas não tinham trago, velho. A Lúcia não sabia o que era uma marimba, se não tivesse conhecido a Atok. Uma vez, eu ouvi com um amigo meu, uma frase que eu não tava pra esquecer. Ele entrou na minha sala, eu tava ouvindo um solo do Ney Rosal, e ele olhou pra mim e falou assim, pô, que bonito isso, velho. E eu falei, cara, isso é uma aracatu na marimba. Ele olhou pra mim e falou, cara, isso é uma pene peixe. Ao mesmo tempo que eu achei ele engraçado, eu falei, cara, essa é a minha função, velho. Eu tenho que explicar pra ele que marimba e maracadu não é nome de prato de peixe, entendeu? Exato. Então, lá na universidade, eu comecei a quebrar esses parques, de mestre, de batidão, que eu só dou aula, entendeu? Eu prometi pra vocês, logicamente, tem os outros cursos lá, que, cara, é uma galera que vem de outro lugar e tá tudo certo. Não quero fazer julgamento, eu também, né? Mas eu tinha, eu tinha essa visão, sabe? Cara, me ralei, eu um cara que vem do projeto social de pegar o cara lá e, né, que não, né, fazer uma batalha pra chegar aqui com os caras que tem tudo, o cara que vai ter uma batalha melhor que eu, e não vai querer estudar na batalha, ele vai dizer que a batalha é ruim. Não, é, é bem ao contrário. E, nessa, você sai, 90%. Tanto é que a minha condição de aula, eu tive que mudar, né? Porque eu era, né, eu venho dessa escola pra estudar em casa pra caramba. Cara, sim, eles têm que estudar em casa, mas a oportunidade da aula, ela é muito importante, porque tem alunos que aquele momento ali é o momento de sair do lugar, e tal. eu não faço prova mais, meu sistema de avaliação não é de prova. Eu faço a galera toda aula ter uma meta no final da aula. Tu entra na aula, tu precisa de um resultado no final da aula, porque eu sei que se eu largar o galinho pra casa, cara, vai ser bem difícil de eles fazerem. Porque, por enquanto, eu não tenho tempo. E aí, claro, né, mas aí eu já vou, já vou na cabeça deles, eu digo, cara, mas tu tem que aos poucos, como tu falou, vamos inverter nisso, quando é que tu vai encarar o teu estúdiozinho pra começar a tua escola de música em algum momento tu vai ter que fazer no viso, tu vai ter que fazer como a Deus fez. Tu vai ter que... Tem uma frase que eu uso que é o seguinte, cara, pra mim só tem duas maneiras da gente crescer na vida, é aprender e empreender. São dois verbos. Aprender, de aprendizado, a gente tá sempre e, cara, tu precisa empreender. E empreender, eu não tô dizendo só no sentido do business, empreender no sentido de criar cultura das pessoas, criar visão, tem que ser empreendedor, nesse sentido, não é só no outro sentido, o grano. Eu sou empreendedor na percussão, a minha mãe não sabia o que era percussionista. E várias pessoas não sabem. Tanto é que quando eu vou dar uma aula em algum lugar, a primeira pergunta eu faço, sabe o que é um percussionista? tu sabe o que é percussão? Porque a gente tá falando de uma coisa que é nova, eu não tô na Bahia, né, velho? Eu tô num estado onde, seis meses atrás, o cara falou que Bahia não só servia pra tocar tambor. e isso que eu não sou preto, né, velho? Entendeu? Então, tem um negócio muito forte, isso aí, que é a parada social da coisa, a dimensão de capital cultural como diz Boudier, né? Então, pra mim, foi uma galera, E existe também uma, só complementando, mas existe também um grande, um abismo, assim, entre as pessoas que olham de fora e elas não entendem o quão caro os bons instrumentos são, né? Elas acham, tipo assim, uma trimba, você compra no mercado livre por mil reais, cara, não é, não é, eu lembro até hoje que a primeira vez, e uma das razões de eu ter reprovado no curso, é que eu sempre toquei minha vida inteira com aqueles teclados de, teclado, de pianinho, que não tinha nenhuma sensação de peso de tecla, e a primeira vez que eu toquei num piano, por mais que fosse vertical, na prova de aptidão de música e tecnologia, foi a primeira vez que eu senti o mecanismo de um piano na mão e eu me assustei, eu nunca tinha tocado, eu nunca tinha sentido aquele peso daquelas teclas na minha mão, e ter acesso a essa, né? tudo que o curso de tecnologia tem e, obviamente, ser, cara, ter a faculdade pública é absurdo, é absurdo, né? A gente tem que valorizar muito isso, muito. Eu estava, você falou, né? Eu venho de uma, de uma condição, eu vou dar aula para a Playboy, né? E eu acho também assim, é incrível, né? Que há um tempo atrás também, às vezes era o Playboy que a pessoa, poxa, eu venho de uma condição e eu vou dar aula para aquele cara da comunidade, entendeu? Tem uma, uma questão assim. Então, assim, o quanto é importante também superar essas coisas, porque por mais que você tiver 100% a classe de Playboy, que é de aspas, né? Essas pessoas poderiam mudar, a universidade é parte, então, dá a cabeça e para trabalhar em social, né? E para, para quebrar aquela visão, né? que a gente vê às vezes, né? E também a questão do acesso à cultura, parece que depende da classe, muitas vezes, nesse país. Então, você tem alunos, por exemplo, no curso, eu posso até citar a Lúcia, que veio do Atório, chegou bem no curso, né? A Bicânia, não sei o quê, e de repente tem alunos também que vem de uma classe média alta, gente, eu conheço alguns que vem daqui, que é de classe média alta, que não sabe, sei lá, não sabe o que é o lado de ter a ser do Teclado do Riago, entendeu? Porque você não tem a cultura do país mesmo, né? E tem uma frase que o Moe Raul falou, Que você vai com o Flávio, né? Fala assim, você não pode, você, você não consegue criar o Talento, né? Você consegue criar a cultura onde o Salento explora, né? Eu acho muito isso. E realmente, eu acho que é isso, né? A gente, lidar com as bases é tão fundamental, né? Essa inserção também em coisas mais sociais, né? Uma questão fundamental, eu também trabalho com gente e continua fazendo suas coisas de graça e tal. Então, é importante a gente superar né? Não sei se todo mundo aqui já deu o Pedro hoje é o oprimido do Paulo e também, né? Mas assim, quer dizer, assim, quando a gente pensa no playboy, né? Como um opressor, né? O outro é o oprimido e daí, de repente, muda de lugar, o oprimido e o opressor e tal, é superar mesmo. isso. Então, é bem importante essa questão da gente. Por mais que você tenha só, sabe? Eu já tive fase da minha vida que eu trabalhei só com gente rica. Eu dava aula no... Quando eu estava em Campinas, eu era professora particular, eu dei aula para quatro crianças que moravam no condomínio onde a Sandy e o Júnior moravam. a sala da casa, assim, era, sei lá, quatro, três, eu estava no apartamento que morava, né? E estava tudo bem, eram pessoas super decentes, tocaram, daram a cabeça, a gente pode fazer essa coisa. Sim, sim, não, mas essa, né? Não, e a minha abril de água, né? Como eu estou dizendo, eu também me coloco no lugar do errado, né? Porque eu fui com essa visão e... Só que aquela coisa, né? Era um espaço novo, né? Aí, tu já tem abençoado por meio da comunidade, né? Quando tu vai com outra comunidade, você vai perder, né? Eu vou jogar minha bola lá no seu azul para jogar, não, né? Eu vou ver aqui e ali e tal. Ou entra já, né? Então, por isso que eu falei, mas para mim foi um baita aprendizado e como a Jó já falou, eu acho que a questão é que a gente abriva esse diálogo, assim, de cada um no seu lugar. Que nem diz o... Cada ponto de vista é vista para o ponto, né? O Renato Boto diz, né? Cada ponto de vista é vista para o ponto. A gente só tem que tentar, em meio a conversas, né? Equilibrar e tentar chegar no mesmo, numa... Numa negociação para fazer a coisa acontecer, né? Mas foi bem interessante, cara. Aí eu... Quebrei esse... Esse preconceito aí e fiquei... Enfim, vou... Super realizado. Eu acho que o mais falso na questão de nós e a cultura, na verdade, é a questão da desigualidade nessa vida. Porque, vamos lá, a gente como ontem com o outro que a gente está aqui na agência, que a gente está muito numa bolha aqui. E, assim, já, por exemplo, várias pessoas da universidade, eu acho que a maioria delas nem sabe o que da universidade. Aliás, eles veem, a gente conforme aqui nas costas, acho que a gente somos um grupo assim, de ordem de tocar. Só que aí, não, a gente faz parte de curso, eles ficam tudo porque eles têm curso de música. E, também, lá no Maranhão, a gente tem uma escola da Estadual Pública de Música que lá é extremamente concorrente, sabe? Todo mundo tem que entrar, a partir do dia que a gente passa e se abaixa. Sempre lá vai entrar, tem um teste de aptidão, só que esse teste não vale nada. O que vale, realmente, é entrevista. Eles fazem lá, que eles vão conhecer as pessoas, eles querem saber as intenções das pessoas que vão entrar na escola e eles priorizam quem realmente eles vêem que tem aquela vontade de seguir carreira. Isso na escola estadual que é o semi-conservatório. Isso. E lá, chegou muito por isso, chegou 40 pessoas com uma vaga e cada um já bate recorde de pessoas inscritas, só que não tem tantas vagas para a própria conta que a gente só que o que a gente fazia lá para conseguir esses números é que a gente geralmente fazia intervenções públicas. A gente fazia recitais públicos do meio da classe lá. Só marcava num dado dia, a gente combinava que ela tem várias bases a gente combinava com eles e eles dirigiam o som deles e ficava a atenção toda voltada para os adultos naquele dia de recital. Isso chamava muita atenção. E é assim que a gente construía uma... a gente fazia com que as escolas não se mantenham acessadas àquele ciclo e sempre a gente interessar a ganhar no trato que era o que é isso. Eu acho que falta muito aqui para a gente mas é uma questão mesmo de criar possibilidades de fazer uma intervenção pública sair um pouco mais do prédio sair um pouco mais do prédio e chamar mais de atenção em locais do prédio. Mas aí entra uma questão que eu não quero politizar o negócio porque eu não gosto de politizar e não tenho muita leitura sobre isso mas eu gosto de alfabetar o sistema. Mas aí eu te pergunto uma coisa lá na cidade eu não preciso uma autorização para fazer essa intervenção pública no poder público. Sabe o que aconteceu comigo um dia que eu quis fazer um conselho público de permissão na gara e o assunto a guarda municipal tirou um tom do pé e daí eu achei super chato quando eu dei o carteira eu falei cara não está entendendo eu sou professor da universidade e faço conta só que eu estou com o boné aqui estou com o tênis meio chinelão baixa a bola senão eu vou visitar o telefone ele sabe quem eu sou e a gente não vai enrolar o sabor eu vou tocar o sabor mas sabe o que aconteceu o meu coordenador veio falar comigo porra eu tenho pesado eu tenho pesado não não peguei pesado estou fazendo música velho vou fazer cultura para o nosso curso aqui velho as pessoas não sabem que é um xilofone o nosso fundo peguei o meu xilofone que eu ganhei que tem o Rosaldo de presente não peguei patrimônio da universidade ele vem me dizer que eu não desculpa quando me chamou para ordenar o laboratório ele falou que eu agitasse prazer nossa te vira agora passa com o politicário que eu não vou fazer eu vou seguir contando mas assim eu já entendi que talvez eu possa estar me mudando foi bem legal por isso que eu te falei é importante mas também esse cenário essas coisas não é todo mundo que vai ser ouro nem ouro então é bem complicado mas eu acho que todo espaço é uma oportunidade para a gente fazer essa aula de tirar a gente tem que ocupar esses espaços qualquer por exemplo eu lembro que o Gilmar acho que ele faz ainda isso ele fazia isso a semana das letras abertura que o cara não é alguém da profissão lá e toca entendeu isso pode parecer tipo mas é legal é espaço é espaço claro um detalhe tomar cuidado é que é outra coisa que eu também quebrei paradigma que tem a ver com a deusa eu não toco mais em cerimônia de formatura lá no PF para a chegada dos convidados não eu toco lá na porta antes do cerimonial se não meus alunos não vão tocar não tem problema eu sou músico de bar também está tudo certo mas é com bar que eu faço isso na instituição não vou fazer não vou fazer música de fundo coloca antes do protocolo me apresenta porque se é para falar em honrar eu quero me honrar um bem de vocês também apresenta o meu grupo a gente toca 15 minutos todo mundo bate com a alma todo mundo olhando e a gente sai fora então tem você tem que saber como te colocar nesses espaços assim mas por isso que eu fiz esse evento cara pô você é modéstia não é modéstia aqui a aqui a roda é um ponto diferente aqui tem que ir por front senão nada acontece estou falando eu eu estou falando de tambor né gente eu vou sair rapidinho queria parabenizar a iniciativa aí para os nossos governadores para lá também eu acho científico já é 12 e 10 né o brunch está aqui mas também para saudar então assim eu acho que está chegado o momento a conversa na verdade começou a ficar muito boa mas também você também tiveram uma última questão no comentário o Thiago o Thiago é pedindo para porque se documento está mais em função do relatório que daí quem trabalha com português comunitário com doutagem social sabe a dificuldade o colaborador entrar para trabalhar no cultivo não tem sustância só não fica nesse ano já está o nosso empregando normalmente entrega tem projetos que a gente ajuda a uma pessoa trabalhando todo o nosso trabalho mas o que o que para frente agora que a gente tem um cenário maior que a gente tem carência privada no público e o pessoal nem viu o violão ainda mas ela tem uma pensão artística que é para muito para a arte aí eu pergunto o que vem pensando para a gente conseguir gente para trabalhar contigo para a gente ter mais ou se não está na tua ideia a tua pergunta é muito boa cara eu vou repetir mais uma vez o que eu falei no começo eu não gosto de vender fórmula para ninguém não acho que não é por aí sabe de vender fórmula mas eu gosto de vender coisas que eu acredito eu acredito que tudo está na escola a gente tem que chegar na ponta a ponta é a escola o que o atoc faz o atoc ele cumpre o papel que ele seria o poder público de uma lei que está aprovada desde 2008 no ensino obrigatório da música é isso que o atoc faz o atoc cumpre o tapa ou o furo do sistema é simples assim por exemplo eu eu ainda vou em escola como professor da universidade eu ainda vou porque para mim é ali que está a ponta de tudo dela é o acesso é dar oportunidade isso tanto para o atoc como para a universidade como para qualquer outra cena para a universidade um exemplo prático agora eu estou na UMPF desde 2018 bem como tu falou a gente muda uma vida e realmente vou te dizer que a porcentagem eu já pensei em poucos sobre isso a porcentagem ela não chega a 10% de pessoas que vão para a música de fato eu fiz uma análise o atoc em 21 anos já atingiu umas 7 mil pessoas não tem 70 músicos na história do atoc entendeu mas tem 5 mil pessoas com uma sensibilidade diferente que vão ser as pessoas que vão realmente ter um discurso diferente com o que a gente está fazendo e na escola é isso é criar essa cultura desde cedo que nem eu por exemplo a mesma na professora Ana a professora Ana me falou ela fez uma atividade daquelas narrativas de quando a gente tinha sido musicalizado e eu nunca tinha parado para pensar que eu não fui musicalizado através da música eu fui musicalizado através da dança porque eu participei dos CTGs e tal mas isso quando eu tinha 7 ou 8 anos e aquilo eu me marcou e falei cara, olha só eu não tive interesse nenhum de continuar com a dança de ser estrutura mas aquela experiência na minha infância resultou numa universidade de música no professor de música na minha sensibilidade então pra mim esse é o caminho mais promissor é o acesso lá na conta e por isso que eu sou de cara para o sistema porque existe uma lei que não é cumprida e que dá aí os projetos sociais por isso que a gente diz que a gente é o terceiro terceiro setor a gente a gente está por fora tentando cumprir esse papel e numa universidade não é diferente cara porque agora por exemplo em 5 anos o projeto acaba em 5 anos o projeto acaba vai ter o primeiro aluno de uma escola que vai ingressar na percussão perde em 5 anos então é um trabalho muito de furtinho então e eu era bem ansioso no começo com esses resultados imediatos hoje eu já sou mas de boa eu sei que é um tempo é mais ou menos como o Matheus falou é um tempo que as coisas vão se encaixando entendeu mas para mim o único para mim é a escola para mim o lugar mais importante se chama escola a gente precisa chegar na ponta eu não sei como está aí eu faço uma faço uma pequena crítica ao curso de música eu passei aqui e não vi nada de extensão na época eu não lembro não me foi ofertado nada de extensão eu como aluno entendeu eu penso que a extensão ela vai ser tratada com mais carinho com todas as instituições num curso de música nem se fala é questão de sobrevivência para bom ouvir eu não sei como está o endereço de vocês aqui entendeu lá é lá da da carta astrófica só que aí eu faço uma pergunta e isso eu falo no meu colegiado da música e aquela coisa se ficar emaguar eu digo cara é vida adulta não vai ficar piscinho né eu faço eu faço eu faço essa eu já joguei fogueira e o meu colegiado ia dizer beleza tá ruim né o acesso né beleza qual de vocês já pegou o seu instrumento de uma escola uma vez por mês tá não então beleza se prepare vai piorar não tem outra maneira é certo vai piorar aí as pessoas olham o meu bacharelado o meu bacharelado é o que mais tem aluno né o meu grupo de percussão ele é aberto para a comunidade ele não é exclusividade no meu chamado de percussão a minha sala qualquer pessoa pode entrar até porque se eu der muita preferência para os meus alunos eles aquela sala fica vazia né aí o que acontece aí vem um moleque de 14 anos que viu a bateria pela primeira vez na vida dele o moleque vai toda tarde na hora de percussão incomodar o meu aluno embaixo da minha sala aí o meu aluno chega aqui embaixo e fala se eu estudava a terra não dá nada não fizer chegou a tarde já vai cedo o moleque já está aí uma hora ele tem estudo ele tem direito deixa ele estudar uma mão tá bom você pega o seu mesmo irmão porque a pessoa acha que que entrou aquele espaço exclusivo dela então ela por exemplo sai deixa a condicionada ligado não tem problema não tudo é muito pensado porque ele estaria no espaço de coletividade então cara pra gente escola escola extensão chegar na na ponta da coisa e chegar naquele aluno que quase todo mundo diz que cara isso aí é fato não pode usar todo mundo falava que era os grupos dentro dos já vindo da escola são os caras que viraram as nossas pérolas dentro da porta porque é só canalizar aquela energia aí né eu sou um exemplo disso né cara você pode ver eu tenho uma energia doida né mas eu tive oportunidades pra canalizar minha energia pro lado errado da onde eu venho da onde eu venho tive oportunidade pra canalizar pro lado errado literalmente jogava a bola num lugar quem que é de Santa Maria aqui tá você sabe onde eu pego na tela eu jogava a bola pra essa galera aí tava tudo perto de mim a energia poderia ter se canalizado por outro lugar né mas aí veio um cara chamado Santo Karate que voltou um projeto chamado número de repercussão onde ele abria a sala dele na vida dele branco um tio quase cabecinha caiu lá dentro e aí começou a entender cara esse espaço aqui no mundo é vida eu preciso criar um espaço que contribui a outras pessoas então então por isso que eu digo aprendi o que eu digo não essa história eu me dá certo é uma escola pra mim tá tudo ali ela não tem outro cara beleza gente foi demais uma salva de palmas para os comunitários agradecer demais cabecinha pela disponibilidade desde o primeiro momento que a gente começou a falar sobre a ideia já foi publicada já me avisou essa rata que era mais em cima e foi a mais difícil de conseguir convidar mas no caso não boa hoje assim então foi muito legal o Mateus também que o convite na verdade chegou super em cima né o Mateus e o Mateus também super disponível super feliz de participar e o Jair Wilson também que saiu por isso que também foi uma alegria receber ele eu acho que o ponto mais é essencial assim foi eu já esperava bastante mas eu acho que foi ainda melhor e eu queria pedir para os alunos que façam velho boca a boca assim porque eu acho que esse espaço aqui é assim aula é importante mas o que faz mesmo a vivência da universidade é esse tipo de convite eu estou sentindo isso enquanto professor mas eu estou sentindo com o mesmo pescoço se eu fosse o aluno de um nível enorme né e eu espero que tenha sido assim para vocês também e que vocês possam mobilizar os colegas para que nos próximos eles estejam presentes eu acho que esse tipo de conversa é super importante e muito essas cargas viu então dia 1º de dezembro dia 15 de dezembro a gente tem as outras edições obrigado Matheus obrigado cabecinha foi muito bom eu posso falar por causa da gente desenvolvimento alunos você também tem que movimentar alunos porque eu sou com muita coisa de cabecinha falou também que você tem muita utilidade para todos para eles com certeza a gente vai tentar liberar bastante professores também mas eu insisto que a gente tem que insistir com os alunos eu acho que o comentário é super válido mas eu digo assim todas as esperanças todas as fichas nos alunos sabe e algumas fichas lá nos professores porque eu acho que a gente tem que olhar também para frente se os professores também é um problema de cada um claro sinaliza alguma coisa sobre um problema estrutural mas eu acho que assim vamos botar foco nos alunos que se tivesse cheio de alunos para mim já era um imenso até porque o professor sente muito da que lado os alunos estão acontecendo vocês pensam que não mas mesmo aquele que parece menos apegado nesse lado vai ser tocado em algum momento beleza gente então é isso obrigado pela participação de vocês Valeu gente até mais Valeu pra Deus até mais que não cessa aí tá nosso